Todo o Brasil está homenageando as crianças, porque a criança é sagrada para nós. Ela representa os nossos sonhos, nossas esperanças e, por isso, temos que cuidar da criança educando. Vejam essa experiência que o MST faz com a ciranda do MST. Inspirar pelo exemplo. Construir a consciência através de atividades lúdicas. Esta prática, organizada pelo MST, é a ciranda infantil Paulo Freire. A ciranda tem como objetivo educar as crianças filhas assentados e acampados a interpretarem suas vidas, juntando a sua experiência de estarem na luta, a relação com a escola, a família e as relações pessoais. A ciranda infantil é um espaço de educação das crianças sem terra, que participam da luta do MST. Tanto ela se faz nas atividades paralelas, como encontros, congresso, como nesse caso da ciranda Paulo Freire, também em ocupações e marchas. Então é um espaço em que as crianças, de educação delas, que elas acompanham os pais na luta. O papel que a ciranda cumpre, basicamente, são três. Um é o direito ao cuidado da criança. As crianças que são menores, elas têm o direito de ser cuidadas para o seu desenvolvimento. O segundo objetivo dela é o processo de formação, porque ela permite, proporciona para as crianças dessas atividades lúdicas, educativas, atividades de sociabilização, com que a criança possa se desenvolver. E o terceiro é a participação nos processos mesmo, quanto o sujeito criança, que participa na luta. Durante o sexto congresso do MST, a ciranda veio cumprir com o seu compromisso de cuidar e de educar, dentro da ótica do mundo em que elas estão inseridas, proporcionando o cuidado necessário para o pleno desenvolvimento de cada ser. O trabalho pedagógico com a ciranda, ele inicia desde a chegada da criança, na acolhida. Nós, a gente se preocupa muito que a criança, ela se sinta bem no espaço da ciranda. Então, a gente acolhe com carinho, para que ela se sinta segura. Mesmo sendo bebê, a gente explica que a mãe está em atividade, que ela vai ficar ali por um tempo, que não é um abandono, é um período para que a mãe possa ficar bem no estudo e que a gente vai cuidar. Então, mesmo sendo pequenininhos, a gente se apresenta, né? Eu sou Flávia, de Pernambuco, vou cuidar de vocês durante esses dias, né? E que a gente fique bem, vamos brincar. Então, assim, o primeiro passo é acolhido esse tempo, né? De recebê-lo, né? E que ele se sinta bem no espaço. A partir desse momento da confiança, a gente inicia um trabalho de explicar o espaço e de começar a fazer algumas atividades para conhecer a criança. O trabalho da ciranda vem produzindo um repertório próprio e criando uma cultura singular. O resultado disto é o CD lançado no Congresso. O CD Plantando Ciranda, ele foi construído com as crianças, né? Então, já há algum tempo a gente vem discutindo no setor de educação, no setor de cultura, que nós temos que fazer com a criança. Então, a gente sempre teve, né? Na sociedade se faz produções para a criança, né? E o exercício de fazer uma produção com a criança é muito difícil. Então, nós exercitamos nesse CD o fazer com a criança. Então, o CD Plantando Ciranda 3, ele é resultado de um trabalho de diferentes estados do Brasil que trabalharam juntamente com as crianças na produção da música, como também na gravação com as crianças. Então, as crianças que produziram uma música, elas também gravaram uma música. Então, esse foi o nosso exercício do fazer com a criança, né? No MST. Então, a criança, entendendo que ela faz parte da nossa história, da nossa luta, e especialmente da construção desse movimento, que comemora os seus 30 anos aqui no Seus Congresso. MST. 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 MST.